Olá, muito bom dia e bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, apesar do aumento de tensões envolvendo o Oriente Médio após o Zéu lançar ataques contra o Irã, o Ibovespa parece ignorar o conflito e sobe quase 1% nesta sexta-feira. A sessão está sendo marcada pelo vencimento de opções e o destaque fica com os papéis da Pets, que dispara no índice. Na agenda doméstica, sem grandes indicadores a serem divulgados, as atenções devem se voltar para os compromissos do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em Washington ao longo desse dia. Já em Wall Street, os principais índices acionários operam sem direção única, com o Nasdaq entre as principais baixas, em semana marcada por incertezas em relação à inflação dos Estados Unidos. Além disso, os investidores monitoram com atenção o noticiário do Oriente Médio, uma vez que com tensões maiores por lá, aumentam também as incertezas sobre os juros americanos. Enquanto isso, o dólar continua perdendo força e opera em queda aos R$ 5,21. E no noticiário corporativo, não se fala em outra coisa a não ser a fusão entre Pets e Cobase. Na Bolsa, as ações da Pets dispararam mais de 30% na sessão, de longe a maior alta da Bolsa. Para se ter uma ideia, a segunda colocada entre as maiores altas da Bolsa é a CVC, que avança 7%. Hoje pela manhã foi divulgado que as empresas chegaram a um acordo para a fusão de seus negócios ao assinar um memorando de entendimento. E a combinação de ambas pode resultar em uma empresa com 483 lojas, R$ 6,9 bilhões de receita bruta, R$ 464 milhões de EBITDA e R$ 209 milhões em caixa. A nova companhia se distanciaria com folga da segunda colocada, que é a Petlove, com R$ 1 bilhão em faturamento. Na relação de troca entre as empresas, as ações da Pets foram avaliadas em R$ 7,10 e os acionistas da Pets receberam R$ 450 milhões em dinheiro. E a Netflix teve um lucro bem acima do esperado no primeiro trimestre deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2023. A empresa reportou um lucro líquido de R$ 2,3 bilhões, um ganho de R$ 5,28, ajustado por ação. Já a receita da companhia foi de R$ 9,3 bilhões no período, uma alta de 14,8% comparada ao mesmo trimestre do ano anterior. O valor veio abaixo do esperado pelos analistas, que previam uma receita de R$ 9,5 bilhões. A empresa ainda prevê vendas abaixo do esperado pelo mercado para o segundo trimestre, estimando cerca de R$ 9,4 bilhões. O destaque ficou com o número de assinantes, isso porque a plataforma adicionou R$ 9,3 milhões de assinantes só no primeiro trimestre, mais de cinco vezes o número de clientes adicionados no mesmo período do ano passado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5h para as 2h da tarde com mais atualizações. E você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde.